JARARÁ 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 Catando bolinhas, fazer o malabarismo pra comer, pra correr Fundido destino que a morte é pesada Vem vindo Já vem vindo Já vem vindo Já vem vindo Jararaca em Edifício Cachorros passeando no Jardim de Alá Jararaca em Edifício Cachorros passeando no Jardim de Alá Coitadinho dos meninos Onde é que vão ficar? No meio da rua, tirando as balas, catando bolinhas, lavando o malabarismo Pra comer, pra correr, pra fugir do destino que a morte é apressada No meio da rua, tirando as balas, catando bolinhas, lavando o malabarismo Pra comer, pra correr, pra fugir do destino que a morte é apressada Vem vindo Já vem vindo Já vem vindo Já vem vindo Já vem vindo No meio da rua, tirando as balas, catando bolinhas, lavando o malabarismo Pra comer, pra correr, pra fugir do destino que a morte é apressada No meio da rua, tirando as balas, catando bolinhas, fazendo malabarismo No meio da rua, tirando as balas, catando bolinhas, lavando o malabarismo Pra comer, pra correr, pra fugir do destino que a morte é apressada Vem vindo Já vem vindo Já vem vindo Vindo Já vem 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 vindo Obrigado.